Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o nosso modo carreira do UFC 2 aqui, com o querido Thiago Cavuca. E estamos ali com um overall de 78 no geral, 192 mil fãs. Ali temos 13 vitórias e 5 derrotas. E vamos ali a um ponto de experiência de 914. Ainda não dá pra upar grande coisa, vou guardar ele e pra poder na próxima luta upar. Vamos mostrar pra vocês aqui como tá o ranking do peso médio. Estamos ali em 21º, como foi que terminou no episódio anterior. Se você não assistiu, já sabe. Assiste lá. E tá aí, temos as lutas contra o Sam Alvey. Temos aqui o Hildemar Alcântara, que a gente já lutou e venceu. E ali em cima o Kennedy, né? Então eu tô pensando seriamente em pegar o Hildemar Alcântara de novo. Que a gente já sabe como que ele luta. O Tim Kennedy aqui pode ser um cara no pé ali, né? Em pé dá trabalho pra gente. O Hildemar a gente já sabe como que é. Então aqui vou fazer alguns exercícios aqui de treino e já volto. Tá aí, nota C, não fomos tão bem. Mas fazer o que, né? Já vamos ali direto pra luta. Upamos ali várias coisas importantes. E galera, se inscreva no canal. Já deixa aquele like que ajuda de montão. Não esquece de ativar o sininho, hein? Com as notificações do canal pra você receber no seu celular ou no seu computador. Tá aí o card de lutas. O Thiago já tá fazendo parte ali do evento principal. Quanto ao Hildemar Alcântara, Cavuca e Hildemar Alcântara, hein? The King, olha lá. Vamos escolher o calção. Vamos de visitante ali mesmo, branco. A seguir, um embate de peso médio. Hildemar Alcântara e Thiago Cavuca, The King. Aí a entrada do menino. Sempre reverente. Sempre alegre. A vitória da dancinha antecipada, né? A dancinha da vitória antecipada. Falei tudo ao contrário, galera. Perdoa. Foi mal, foi mal. Aí no detalhe, Thiago Cavuca. Mãos pesadas, potência explosiva. Ganhou quatro das últimas seis lutas por nocaute. Não demos chance nos últimas quatro lutas pra ninguém. E tomara que essa seja mais uma luta dessa. Tá aí a fera, o The King entrando no octógono. Quero ver quem vai segurar, hein? Tá aí. Faz aquela voltinha, né? De sempre, aquele ritual. E agora vem o nosso compatriota, Hildemar Alcântara. Muito forte. Mas que a gente ganhou com muita facilidade na primeira vez que enfrentamos ele. E quem sabe a gente não possa vencer de novo, né? De Soure, no Brasil. Nordeste, não sei dizer qual o estado, né? Aí, Hildemar Alcântara. Pra vocês. Praticante de jiu-jitsu. Perdeu 12 lutas na carreira. Tem 35 lutas no total em sua carreira. Então é um bom card. 35 lutas. Perdeu só 12. Então tem 23 vitórias. É um adversário complicado, hein, galera? Tá aí. E o Hildemar Alcântara. Muita experiência pra ele. Que a gente possa vencer a experiência dele mais uma vez. E se você não viu o episódio, eu vou deixar no link na descrição. Tá aí. 37 anos contra 22. 1,88 contra 1,80. Ele tem 13 centímetros a mais de envergadura. Tá aí. Boa sorte pro menino Kabuka. Boa. Mais uma da série Menino Bonzinho Tocando as Lúvas. Olha lá. Já bate pra cima com tudo. Já deu chute direto. Olha lá. Mais uma que acerta frontalmente no rosto. Vai encaixando bem, né? Como sempre, a gente utilizando muito os pés. Boa. Não pode dar chance pra ele não, hein. Ele é bom de jiu-jitsu. Não pode deixar ele levar pro chão. Olha. Sai daqui, Hildemar. Tô querendo partir pra trocação. Boa, Thiago. Acerta um chute frontal. Mais uma. Tá pegando bem. Olha só essa aí. Não tolteou. A gente tem um queixo duro. Agora, hein. Vou partir pra cima. A gente vai toltear ele. Quase. Meu Deus do céu. A gente tá massacrando ele. Tá tentando defender. Conseguiu a esquiva. Quase. Quinta o frontal novamente. Ele tentou por baixo. Não estamos dando chance pra ele. Boa. Nossa. O contra-ataque. Olha o perigo do contra-ataque. Opa. Defende, Thiago. Opa. Ele acertou a gente. Olha lá. Respira. Que risso, hein. Que perigo. Boa. Nossa senhora. Se entra essa ajoelhada, era lona pra gente, hein. Ele tá indo bem, galera. Tá conseguindo dar a volta por cima aí no round. Nocauteou a gente ali. Nocauteou não. Tonteou, né. Olha lá a trocação do Thiago. Ele tentou mais uma vez jogar a gente no chão. Não tá dando certo isso pra ele, hein, galera. Boa. Não. Um clinch. Não quero saber de clinch. Vai, Thiago. Quebra. Boa. Vambora. Ele tá desviando de tudo agora. Acertou. Meu Deus. Tentou cruzado. Tentou ali. O gancho. Boa. Quase acertou. O uppercante. Um uppercante entrou, hein. Quase que ele tonteou. Boa. É agora. Vai, meu filho. Antes de acabar o primeiro round. Vamos nocautear isso aí. Nossa senhora. Ele tenta mais uma vez levar a gente pro chão. Acertou o chute circular. Olha lá a joelhada dele entrou. Descansa, Thiago. Espera o fôlego. Nossa. Tá castigando nosso tronco, hein, galera. Respira. Isso. Encheu o fôlego. Boa. Acertou bem, hein. Dura que ele tá ganhando o primeiro round. Por causa daquele knockdown lá que ele deu na gente. Quase levou a gente pro chão. Nossa. Agora. Meu Deus. Abriu um corte no supercílio dele. Ai, meu filho. Não pode dar bobeira. Vai terminar o primeiro round. Vai soar o gongo. Ele já dura mais do que durou na primeira luta com a gente, hein. Impressionante. Olha lá no replay. E o Demar no canto. Olha lá. Vem a gatinha anunciando o segundo round. Vamos lá. Thiago Cavulca. The King. Tentar acabar com a luta. Mas olha lá. Ele não quis tocar a zoa pra gente. Então vamos acabar com a cara dele. Acabou o fair play, né. Vamos partir pra cima. Sem dono e piedade. Vem, meu filho. Vem. Vai tomar uma direta agora. Acertou. Boa. Aí, Totiou. Vai pra cima. Parteu. Caiu. Olha o nocaute. Deu na cara. Amassou. Amassou. Acabou. Vitória do Thiago Cavulca. Sensacional. Olha lá. Que beleza. Caiu de maduro. Thiago partiu pra cima. Olha na repetição. Ele deu o soco. Ele abraçou. Fez tudo um pouco. O importante é que caiu o Demar e ele foi pra cima. Olha lá. A gente amassou o rosto dele. Literalmente, galera. Tá aí a decisão oficial do Bruce Buffer. Thiago Cavulca vencedor mais uma vez. A quinta seguida por nocaute. Vencedor da luta de hoje. Thiago Cavulca. Galera, a gente merecia um desempenho da noite, hein? Caraca, bicho. A gente nunca ganhou esse prêmio. Vamos ver aí quem que venceu. Osborne venceu a luta da noite. Desempenho da noite ali ficou com o Dalloway. E a gente nada, hein? Já sobe pra 213 mil nosso fã. Nosso ponto de experiência é 1.196. Tá aí, ó. Temos 2.110. Vamos dar aquela upadinha legal no nosso lutador. Vamos colocar aqui no soco reverso com estocada. Nível 5, nível máximo. Tá aí, 1.800. Já vai consumir praticamente todo o nosso ponto de experiência. Tá aí, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui como que tá o ranking. A atualização. Pra que posição subimos. Décimo sétimo. 14 vitórias, 5 derrotas. Muito importante essa subida. Quem sabe a gente possa subir mais. Ó lá. Boris Lebedev. Décimo terceiro. E Luke Rockhold. Em décimo quinto. Vamos pegar o Lebedev, né? Que tem melhor colocação. E ele é pior em pé, né? Então bora lá partir pra luta. Já fiz o treino aqui. E foi um pouco produtivo. Vamos aqui para o nosso card. Aqui o Nurmagomedov. Contra o Álvares. Miller Dias. Jung. Contra não sei quem. E Thiago mais uma vez no card principal. Vamos escolher o equipamento aqui. Anfitrião geral. O short cor preta. Lebedev. E Thiago Cavuco Pequim. Décimo terceiro contra o décimo sétimo. Bora lá. Mais uma luta de peso médio pra vocês. Vamos ver quem vai entrar primeiro. E o Lebedev entrando. Lutador russo. Cara. Os russos sempre tem o histórico de se ter grandes lutadores, né? Tá indo um detalhe. Lutador Boris Lebedev. Quem não se lembra do Emilianenko Federer, né? No Pride. O Pride, o Federer era o cara proficiente em kickbox. Ganhou oito das últimas dez lutas. E só perdeu três lutas na carreira. Então, é um adversário que a gente tem que tomar cuidado sim. Tá aí. Eu acabei cortando sem querer a entrada do Thiago. Mas todo mundo conhece, né? A entradinha. Com aquela dancinha da vitória antecipada. E tá aí mais uma série. Mais uma saga da série, hein? Menino bonzinho. Já entra com tudo. Opa! Esses chutes, galera. Entra muita força. Olha o Thiago. Olha o Thiago. Fazendo ali o gesto ali com o braço. Opa! Acertou mais um. Vai pra cima. É na porrada. É no chute. É de qualquer jeito. Quase que ele tonteou. Respira. Boa! Recupera o fôlego. Nossa senhora! Não, meu filho. Tá cansado. Tá cansado. Não inventa a moda. Boa! Olha o Lebedev. Tá tentando trazer a gente pra... Pro canto ali do octógono. Vamos sair daqui. Vamos vir pro meio. Hum! Acertou, hein? Boa! Boa, Thiago. Pelo chute. Não. Segura. Boa. Opa! Acertou na hora que ele tava subindo. Mais uma. Vai castigando o rosto do Lebedev. Não. Tomar cuidado. Não, meu filho. Não. Deixa ele jogar no chão. Oh, meu Deus do céu. Vamos levantar. Vamos levantar. Boa, Thiago. Tá muito bom. Tá muito afiado. Opa! Nossa senhora. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque, hein? Do mesmo jeito que a gente pode cair, ele também derruba. Vamos, Thiago. Nossa senhora. Thiago tá passando mal por cada agora. Acertou. Quando encaixa essa sequência de golpes aí. Olha lá. É uma balançada. Opa! Agora! Balançou. Parte pra cima. Ele escapou, galera. Olha lá. Meu Deus. Era a nossa chance. Primeira tonteada nele. É bom que o primeiro round é nosso, né? Olha lá. Mais uma. Vamos que a gente consegue. Já conseguimos uma vez. Aí. Isso. Respira. Não. Olha lá. Agora é a gente. Respira, filho. Respira. Boa. Olha lá. Sequência. Ele tá dando muito bem os contra-ataques, hein? Vai terminar o primeiro round. Luta chata. Calma. Nossa. Se pega aquele chute giratório dele ali, galera. Boa. Tentou ajoelhada. Não deu certo. Ele acertou o uppercut. Tem que ficar esperto com esses golpes, hein? Olha ele acertando o nosso tronco. Quebra. Isso. Não quero saber de clinch, não. Acertou o Jair. Boa. Não. É agora. Cadê o cruzado? Boa. Termina o primeiro round. Os dois lutadores já estavam meio fatídicos. Cansados. Tá complicada a luta. Não tá fácil, não. Tiago deu esse golpe aí. Tonteou ele. Mas não conseguiu dar sequência igual deu no Idemar. Tá difícil, hein, galera? Tá aí. Vai começar o segundo round. Mais uma da segue menina no bonzinho. Mas ele não quis dar não. Vamos arrebentar ele, então. Não quer fair play. Então vamos acabar com ele igual a gente fez com o Idemar. Tiago vai castigando. Três chutes. Olha lá. Ele agora. Caiu. Vai pra cima dele, meu filho. Vai. Ele agora. Uma cotovelada. Duas. Acabou. Termina mais uma luta. Eu tô falando. Não quer ser bonzinho. Não quer trocar as luvas. Vai morrer. Olha lá. Mais uma cotovelada. Uma de esquerda. E a outra de direita. Fatal. Pra acabar com a agonia. Termina a luta. Decisão oficial. Mais um nocaute. Um menino. Que é o cinturão. A gente vai chegar lá pra disputar esse cinturão, galera. Tá aí. A decisão oficial. Vitória pro nocaute de Tiago Cavuca. Sensacional. Mais uma vitória do menino. Vai colecionando agora desses últimos episódios pra cá. Agora são 16 vitórias do Tiago. Contra 5 derrotas. Tá aí. O desempenho da noite foi do Nurmar Gomedov. E a gente mais uma vez não consegue esse prêmio, né. 237 mil. Nosso número de fãs. Nosso ponto de evolução 1149. E tá aí, galera. Mais um episódio se encerrando. Eu vou upar aqui mais uma coisinha. Vamos aqui no socos, né. Vamos deixar o nosso gancho no nível 4. A gente tá precisando ficar com um soco potente, né. Tá aí. Não tem mais nada pra upar. Aqui a nossa posição no ranking ficou assim. 14º, galera. Estamos chegando. No próximo episódio a gente já vai ser top 10. Eu tenho certeza que a gente vai vencer. Não vamos dar bobeira. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, já sabe. Não esquece de se inscrever. Dá o like e ativar o sininho pra receber as notificações do canal. Eu conto com o apoio de vocês pra continuar essa série. Eu quero trazer a luta do título pra vocês. Se tudo correr bem, eu vou conseguir. Um abraço, Thiago Cavuco. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.